E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom gente, como eu havia falado aí no outro vídeo, né? Hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre essa conversa que existe aí da indústria tanto farmacêutica quanto da indústria cosmética dessas propostas que são aí pra nascer cabelo, né? É comum você ver por aí alguns cosméticos com essa proposta, né? Dizer, ah, usa esse shampoo aqui que ele faz nascer cabelo, use esse medicamento aqui toma esse medicamento aqui que você vai nascer cabelo E assim, vamos entender logo, né? Como é que acontece aí esse processo Então vê só Nós temos aí aproximadamente 3 milhões de folículos pilosos, né? E esses folículos pilosos, eles se formam lá no útero Enquanto nós ainda estamos em desenvolvimento no útero Então da quarta até o final ali da vigésima semana de gestação Os folículos pilosos, todos eles, aproximadamente aí 3 milhões Já vão estar formados, né? Todos eles já vão estar ali formadinhos Então vê só Então, gente, não tem como você usar um medicamento ou usar ali um cosmético e minha pele ali tá vermelha Mas vai assim mesmo Não tem como, gente Você está utilizando isso aí, né? E esse medicamento ou esse produto aí de uso tópico, esse cosmético, ele faz você nascer cabelo Porque para que isso viesse a acontecer, esse cosmético, ele ia ter que fazer um processo semelhante ao que acontece lá no útero, né? Que as células, elas se juntam na superfície ali da nossa pele, né? Elas se juntam ali E elas vão se juntando e vai acontecendo um processo que se chama de evaginação Então elas vão descendo, tá? Elas vão descendo Então elas descem, afundam para a pele e formam tipo um buraco Aí nesse buraco que se forma, né? Nessa abertura, digamos que seja uma representação grotesca aqui Então nesse buraco aqui que está formado aqui Aqui embaixo, nessa pontinha aqui, ó Tá aqui nessa pontinha aqui É onde as células começam a se desenvolver muito E começa a sair para fora, né? Sai para fora desse buraquinho Que é o cabelo, né? O crescimento ali do cabelo E agregado, né? A esse bubo, né? Que parece uma cebolinha Parecido com isso aqui De um lado nós temos o músculo eretor E do outro nós temos uma glândula sebácea Então esse medicamento ele tinha que fazer isso Criar o músculo eretor Criar ali uma glândula sebácea E gente, isso é biologicamente impossível, né? Eu não conheço nada Algo assim, nem que se aproxime disso, né? Então assim, se você está perdendo aí Os seus fios Alguma coisa está acontecendo com o seu organismo Ou isso aí é uma questão genética Ou pode ser alguma doença E para que você venha a cuidar desse processo Venha a acessar essa queda capilar Você tem que descobrir a causa Agora gente, se for uma questão aí genética, tá? Se for uma questão genética Genética, você pode esquecer Olha, não existe tratamento nenhum Absolutamente nenhum tratamento Capaz de reverter uma calvície genética Porque a informação Para essa queda desse cabelo Já está lá dentro do seu DNA Então nós temos a célula Com as suas estruturas ali E nós temos lá o núcleo da célula E lá dentro do núcleo da célula Nós temos ali Uma estruturazinha chamada de nucleolo E é justamente nesse nucleolo Onde nós temos a molécula de DNA E se na molécula de DNA Tiver lá Uma informação genética Programada Dizendo que o seu fio vai cair Quando você Chegar a uma determinada idade Então, meu amigo Olha, não tem para onde você correr Infelizmente, você vai ficar careca sim E não adianta você correr atrás De medicamento Que for Que não vai conseguir parar essa queda Se por acaso É uma questão aí De enfraquecimento do bulbo capilar Se for uma queda aí Digamos assim De estresse Que estresse causa queda de cabelo Enfim A falta de vitamina causa isso O excesso da vitamina causa isso Um pós-parto Um pós-operatório Um tratamento aí Quimioterápico É quimioterápico Eu acho que seja Enfim É Um tratamento aí de quimioterapia Que é aquele tratamento ali Bem agressivo Que cai o fio do cabelo Então assim Se for um enfraquecimento Se for Um estresse Algo assim Uma falta de vitamina Você consegue parar essa queda Facilmente Mas Se for uma questão aí hormonal Ou essa questão aí genética A gente É meio complicado Principalmente as mulheres Quando começam A entrar aí na menopausa Que tem ali Aquela mudança de hormônio Ela para de produzir Um certo hormônio aí E vem ondas de calor Vem um monte de coisa É Fica difícil Porque o hormônio Não vai estar ali Presente ali E o cabelo vai cair Mas assim Gente Olha Não se deixe enganar Não se enganem Não se deixe Que Pessoas Que empresas Te enganem Induzam Te induzam Ali A comprar aquele produto ali Falando que vai resolver A queda do seu cabelo Porque é o seguinte Produto nenhum Faz nascer cabelo O que acontece É o seguinte É Os medicamentos Né Os medicamentos Eles É Fazem assim Atuam no No bubo capilar Ou Irrigando É Como é que eu posso dizer Bom gente O bubo está aqui E embaixo do bubo Digamos que isso aqui sejam Os vasos sanguíneos Então o que acontece Esses medicamentos Eles vêm Eles Ou desobstrói A parte Interna Onde tem um fio Que o fio pode estar ali Entupido Com sebo Ou algumas Algumas substâncias Aí Esse medicamento Ou ele vai Desobstruir Essa estrutura aqui Onde o fio sai Onde o fio sai aqui Onde o fio cresce aqui Ou então ele vai agir No Nos vasos sanguíneos Aumentando A irrigação aqui E fortalecendo Essa parte aqui Que é o bubo Então gente Olha Os medicamentos E os cremes Eles agem Dessa forma Ou eles vão Desobstruir Ou eles vão Enrigar ali Para dar o fortalecimento Para os fios Fora isso gente Não serve ali Para mais nada Então é isso Então olha Tomem cuidado aí Com essas propostas Que a indústria farmacêutica E a indústria cosmética Eu venho E tomem bastante cuidado Porque É isso gente Olha Cabelo Não nasce Cabelo só Fortalece Ou desobstruir O lugar Por onde o fio sai E mais nada Então gente Olha Se ficou alguma dúvida Se ficou alguma pergunta Alguma coisa aí Pode deixar aí nos comentários Que eu terei o maior prazer Em responder vocês Se o vídeo for relevante Para vocês Deixa o seu like Que ajuda bastante Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se puder se inscrever Agradeço muito E é isso gente A verdade é essa Produto cosmético nenhum Medicamento nenhum Faz nascer cabelo Porque isso aí A gente já nasce Com esses cabelinhos Com esses folículos Todos definidos E fora isso gente Depois que você nasceu Acabou Não nasce mais nada Não vem mais nada E a indústria cosmética A indústria farmacêutica Querem vender aí Um monte de produtos Milagrosos Mas esses produtos Não existem O sol está aparecendo Ali É Novamente né Choveu um pouco Está um barulhinho aí Dos grilos Dos bichos Mas enfim gente É isso Obrigado aí por ter assistido Fiquem aí todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 tchau